Do nada você tá num barco de milhões velejando pra outra cidade com o maior medalhista olímpico do Brasil. E foi assim que conhecemos Robert Scheidt. Claro que nós registramos tudo e o vídeo já tá lá no YouTube Motion Me. Até deu pra gente pilotar esse super catamarã. E você, o que diria se encontrasse o maior medalhista olímpico brasileiro?